Olá, meu nome é Roger Menezes, eu sou coach de relacionamento e nesse vídeo estarei abordando o tema Não Olhe Pra Elas, mas antes quero dizer que aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo tem um link especial que dá acesso ao e-book grátis, A Chave da Sedução. Com esse e-book você vai conseguir conquistar qualquer tipo de mulher e não apenas isso, mas a se tornar também um homem ideal para toda a sociedade, não apenas para elas. E-book, A Chave da Sedução, vale a pena conferir. Por que você não deve olhar para elas? Quer dizer, você deve, se elas olharem para você. Recentemente eu vi um vídeo na internet de um advogado, que ele contou uma história de um cliente dele que estava num supermercado, empurrando um carrinho dele de compras e se cruzou com uma mulher muito bonita. Ele olhou para essa mulher, ele achou ela bonita, olhou, mas não disse nada. Então ele deu a volta, e ela também deu a volta, e por coincidência eles se encontraram, tá certo? Eles se encontraram, e ele olhou novamente para ela. Ela fez um escândalo, ela fez reclamação, disse que ele estava importunando ela, coisas do tipo, e ele foi preso. Mas como, Roger? Sim, ele foi preso, só por causa disso. Então quando eu digo, não olhe para elas, não é à toa. Eu sei o que é que eu estou dizendo, cuidado. Cuidado. Você pode olhar, caso você perceba que ela olhou primeiro para você. Aí você olha. Você retribui. Ela olha, você olha. Aí você diz, Roger, mas como é que eu devo me comportar? Você olha para ela, cara. Olha para o corpo dela, para a beleza dela. Mas faça isso quando ela não estiver vendo. Quando eu digo, não olhar para ela, é não paquerar. Não faça isso. Você não pode mais paquerar nos dias de hoje. Isso podia dar década de 80 para trás. Hoje em dia, não pode mais, da década de 90. Para agora, é muito perigoso. Paquera, esqueça isso. Você pode conversar, conversar, trocar uma ideia. Aí depois dessa troca de ideias, aí você vai avançando um pouco mais na sedução. Aí sim. Mas olhar para elas, que eu digo, é paquerar. É olhar de sedução. Isso aí é perigoso. Cuidado. Não faça isso porque você não sabe com que tipo de mulher você está lidando. Pode ser uma mulher maravilhosa, de bom caráter, de boa índole. E pode ser uma mulher extremamente nociva. Cuidado. Tá bom? Não olhe para elas. Olhe, olhe, admire o corpo dela, a beleza. Mas quando ela não estiver lhe olhando, vendo que você está fazendo isso. Agora, quando ela olhar com um olhar de interesse, aí você pode retribuir. Mas sempre com cuidado. Ela olhou, você olhou para ela. Ela olhou para você. Você não percebeu uma entrada da parte dela. Ela não deu entrada para você. Você desvia o olhar. Desvia. Não encara. Não faz aquele olhar de sedutor, não. Que você pode se dar muito mal. Ok? Eu acho que eu fui claro o suficiente. Bom, para aqueles que querem ter uma consulta comigo aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, também o número de WhatsApp para maiores contatos. Gente, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.